E aí, meus bidos de aço! Bom, galera, eu acredito que vocês conheçam a famosa saga Crise nas Infinitas Terras, que já foi comentada aqui no canal, certo? Temos então, naquele arco, a morte da Supergirl, né? Que foi uma morte muito impactante para a história dos quadrinhos da DC em geral, e foi uma morte que realmente mexeu até mesmo comigo, que já sabia que a morte iria acontecer. E aí, depois de muito tempo após essa crise, os produtores da DC, ou pelo menos o homem que estava escrevendo os quadrinhos do Superman, decidiu trazer a personagem de volta, dar uma repaginada nela. E é disso que vamos falar hoje, vamos falar da introdução da Supergirl no universo da DC, que durou até os dias de hoje, né? Basicamente, a volta dos mortos da prima do Super-Homem. Então vamos lá comentar da edição Eagle Moss, Superman e Batman Supergirl. Esta nave carrega minha filha, Kara Zorel, do agora extinto planeta Krypton. Trate-a como se fosse sua própria filha, e você verá o tesouro que ela será para o seu mundo. Primeiro, eu quero dizer que, assim como o Quarteto Fantástico que eu comentei semana passada, essa edição da Eagle Moss eu peguei lá na República de São Paulo, e eu peguei por um preço bom, e eu acho que é por esse preço que vocês devem pegar se vocês encontrarem, que é um preço de R$25, R$30. Eu acho que é o melhor preço, por quê? Porque é uma edição simples, não é a melhor história de todos. É uma edição muito divertida, entendeu? Ela é muito boa, na verdade, ela é muito bem feita, principalmente porque ela foi escrita por Jeff Loeb, que, caso você não conheça, foi o homem que escreveu Demolidor Amarelo, Superman, Quatro Estações, Homem-Aranha Azul, Batman, O Longo Dia das Bruxas. Então, vamos dizer que o homem tem um ótimo histórico de histórias, não é mesmo? Um cara fez coisa boa. Então, ele traz aqui a introdução da personagem da Supergirl para o mundo do Superman, né? Aquele Superman que é o Superman do John Brine, o Superman que sobreveu a crise nas infinitas terras. Durante a edição, você tem ali um pequeno extra, né, sobre qual foi a história da Supergirl nos quadrinhos, e essa edição não só compila a introdução da personagem para o universo de si pós a crise, como também ele traz a edição Action Comics 252, que foi a primeira aparição da Supergirl nos quadrinhos do universo de si. E aí, é muito legal porque a origem do Action Comics é muito diferente da origem que está todo mundo acostumado a ver. E aí, neste quadrinho, ele traz uma origem que é a que está todo mundo acostumado a conhecer, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma homenagem à origem clássica, que você vai acabar vendo no final da edição, né, já que tem uma outra parte, né, que seria a primeira aparição da personagem. Enfim, focando na história, primeiro, o título, Batman e Superman. Então, não é uma história só do Superman, é uma história envolvendo o Batman. E aí, você tem ambos pensamentos de personagens sobre o que está acontecendo. Então, você tem o lado do Superman, que é o lado mais carinhoso, que é o lado que já aceitou essa família, né, que aceitou a prima que acabou de chegar, que acabou de fazer ele descobrir que não é o único filho sobrevivente de Krypton. Assim como você tem o Batman, que está vendo isso de uma forma super investigativa, está pensando em todas as más opções dessa garota do que ela pode ser. E isso acaba sendo muito legal, porque traz uma dinâmica diferente e muito divertida, que eu sempre gosto de ver, que é entre o Batman e o Superman, os pensamentos dois, a forma como ambos se respeitam, mas acabam, às vezes, não concordando com a linha de pensamento do outro, mas, ao mesmo tempo, acabam aprendendo um com o outro. Então, cara, isso é a parte mais legal, assim, bonita do quadrinho, por assim dizer, assim como a gente tem a Supergirl. Tem um momento ali, que eu admito que me complicou, eu fiquei em dúvida, assim, porque tem a linguagem de Krypton, e quando a cara chega, ela começa a falar por essa linguagem. E aí o quadrinho deixa essa linguagem e não deixa uma tradução pra essa linguagem. Então você não faz a mínima ideia do que ela está falando, entendeu? São simplesmente símbolos. E isso dura umas duas páginas, basicamente. Até o Batman pergunta, ah, o que que é? E aí o Superman responde, assim, mas eu entendo ali o propósito em alguns momentos, mas, ao mesmo tempo, às vezes eu acho que eles podiam ter deixado a tradução disso, assim. É uma única coisinha, assim, que me incomodou um pouquinho, porque, caraca, um monte de páginas, assim, com um monte de diálogo, e um monte de diálogo com símbolo que eu não entendo porcaria nenhuma, tá ligado? Eu tenho cara de super-homem pra entender. E aí você tem a participação da Mulher Maravilha, das Amazonas, você tem uma própria parte da história do Darkseid, que envolve ele sair procurando uma nova guerreira para, sabe, proteger ali Apokolips e tudo mais, ajudar ele, né, ser uma guerreira para ele. Isso acaba influenciando na história com a cara. E aí é muito legal, porque aí você meio que tem um vilão da história, que é o Darkseid. E quando chega a pancadaria, nossa, cara. Primeiro que é muito legal, porque tem um momento que eles vão pra Apokolips, e aí é muito divertido ver o Batman lá, né, porque o Batman é um humano, e aí tem uma hora que ele é comido por um cachorro gigante, tipo, é umas coisas muito loucas. E é muito legal, porque o Batman comenta isso, tipo, mano, é impressionante como eu sobrevivo a umas coisas assim, e eu sou simplesmente um humano. E isso eu acho que é divertido. O quadril sabe o que tá acontecendo, ele sabe as loucuras, e ele trabalha com isso. Ao mesmo tempo que você tem realmente todo esse pesar da história, e quando chega ali pro final, mano, a gente tem aqui uma das maiores e melhores batalhas entre o Superman e Darkseid, que eu li, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero ver no cinema, cara. Porque o Superman, ele fica full pistola, e o cara, nossa, é muito legal, porque faz sentido, entendeu? Não é algo tipo assim, ah, é o roteiro ajudando o Superman. Não, cara, a forma como o quadrinho faz acontecer pra ele meter o pau no Darkseid, é muito bem feito, e diverte pra caramba. É um quadrinho muito divertido, entendeu? Ele não tem uma história megalomaníaca assim, e um roteiro assim, nossa, meu Deus, uma das melhores histórias de todos os tempos, mas é uma história bem feita. É uma história muito divertida, entendeu? Então não vai esperando grandes coisas, mas vai esperando um bom entretenimento, e um entretenimento que você vai se sentir bem de ter na sua coleção, entendeu? E principalmente porque você tem a volta da cara pros quadrinhos, então, eu achei isso muito legal. Você tem aqui a primeira participação da cara, você tem a volta da cara após a crise nas infinitas terras, se você tiver o quadrinho crise nas infinitas terras, irmão, tu tem aí as melhores partes da vida da cara nos quadrinhos, entendeu? Você tem as histórias importantes, por assim dizer. E o quadrinho, ele enfatiza a importância da Supergirl para o mundo, e como vai ser para o Calé, como vai ser algo diferente, e é muito interessante, porque tem uns momentos pesados, porque tá todo mundo desconfiando da cara, menos o Superman, ele tá ali, né, com ela. E aí ele começa a fazer umas comparações com Jason Todd e Dona Troy, o que no caso, ao que aparenta Dona Troy, já morreu nos quadrinhos, e eu não sabia. E mano, a Mulher Maravilha e o Batman ficam pistola, eles ficam muito bravos, mano. E é, é, cria um pesar ali, muito louco, mas ao mesmo tempo, o Batman começa a entender mais o Superman. Então, cara, é muito legal, e quando chega no final ali do quadrinho, eles tem uma baita homenagem à Supergirl, e que eles comentam mesmo, que foi uma homenagem também aos quadrinhos da Supergirl, ao que a Supergirl foi nos quadrinhos antes. Principalmente, é o que aparenta no Action Comics 285, que foi quando a Supergirl foi apresentada para o mundo. Porque, caso você não saiba, quando a Supergirl chegou nos quadrinhos, ela, tipo, ficou escondida por muito tempo, por umas 30 edições, basicamente, ninguém sabia da existência da Supergirl, a não ser o Superman, entendeu? Até ter o momento em que ela foi revelada para o mundo, e aí no quadrinho você tem esse momento. E, eu gostaria de dar uma informação muito legal, que é o fato de que este encadernado foi o que deu origem, né, foi o que inspirou a animação Superman e Batman Apocalypse, né, é até engraçado, porque não é Supergirl, acho que para não dar spoiler, mas é exatamente uma adaptação desse quadrinho, você tem os momentos ali da luta do Superman contra o Darkseid, da Supergirl aparecendo, e tudo isso que mais importa aqui neste quadrinho, eu recomendo bastante essa animação. Caso você não queira ler o quadrinho, mas você queira ver a animação, a animação, ela basicamente conta a história do quadrinho. E não volte mais aqui, Darkseid, senão você não volta mais para casa. E no final, chegou um momento que eu realmente não esperava. Eu vou contar aqui porque não vai, sabe, mover montanhas, que é o fato de que, eu não sei se aconteceu na época, mas no final da edição, eles fazem uma dedicatória para o Christopher Reeve, que foi o Superman dos cinemas mais importante de todos, o cara que melhor interpretou o personagem, e cara, a lágrima subiu assim, eu fiquei arrepiado, foi questão de segundo, cara. Eu ali cheguei na última página, cheguei no finalzinho, dedicatória, Christopher Reeve. Mano, eu parei tudo assim, o meu mundo parou, eu não sabia nem para onde olhar, só olhava para o teto, só olhava para o chão. Ai cara, que merda essa, uma das mortes mais tristes de todos assim, porque, meu Deus, o que esse ator sofreu e o quanto esse ator inspirou para o mundo é impressionante. E, de qualquer forma, é muito legal essa dedicatória, por mais que simples, é muito bonito, principalmente porque ela acontece num quadrinho da Supergirl, então é a Supergirl chegando para o mundo e aí você faz uma dedicatória para um homem que foi o Superman e foi importante para o universo de filmes cinematográficos e trouxe um dos melhores filmes de heróis de todos os tempos. E, em relação aos desenhos, a gente tem os desenhos do Michael Turner, que não é muito famoso em relação ao quadrinho de super-heróis, mas a arte dele é boa. não é tão favorável assim, eu acho que ela tem momentos legais, momentos, sabe, muito estranhos, assim, a forma como ele desenha as mulheres, a forma como ele desenha o rosto, não é algo muito legal, mas, por exemplo, quando ele desenha um Superman com o olho vermelho, meu Deus, aí sim, o negócio é da hora, eu fico todo arrepiado vendo ele fazendo esse desenho, assim como ele desenha muito bem páginas duplas. Nossa, por exemplo, essa parte aqui, é uma página muito linda, você olha e você fala, nossa, que coisa bonita, não é mesmo? é um desenho muito bom, por assim dizer, ele cabe aqui, diante da história do Supergirl, mas eu admito que ele, eu acredito que ele tem uns probleminhas em relação a afeições e desenhar a cara das mulheres, porque, meu Deus, olha a cara da Supergirl, cara, tipo, ele tem uma, é uma arte legal, mas a Supergirl tem uma cara assim meio estranha. concluindo, se você já leu este encadernado aqui, comente o que você acha de Batman, Superman e Supergirl, e se você leu essa história, agora se você tem esse encadernado, comente também o que você acha do Action Comics 252, eu achei muito legal, é muito rapidinho, e é bem legal ver essas histórias antigas e clássicas dos tempos antigos da era de ouro dos super-heróis, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou! Tchau!